Olá, tudo bem? Meu Deus, Camille estreou um filme de terror com mistérios suspensos convite para o dia que estreou em 2022 a sinopse depois da morte de sua mãe, Ivy fica sem família, por isso ela decide fazer um teste de DNA para procurar outros parentes desconhecidos e acaba descobrindo um primo distante convidada por uma família recém-descoberta recém-descoberta para um casamento luxuoso no campo inglês ela se vê seduzida por um aristocata misterioso nessa festa, Ivy entra lá em uma luta pela sobrevivência desencadeada pelos cegueiros horríveis de sua família e você gostou dessa notícia inscreva-se no canal Convite Maldito um filme que estreou em 2022 tchau até a próxima